O que te apaixona mais, cinema ou futebol, Hugo Jorgetti? É muito difícil te responder isso. Provavelmente, futebol não é que me apaixona. Futebol é a única coisa que me acompanha da infância. Você vai perdendo coisas na vida. A vida é uma sucessão de perdas. Às vezes que você nasce, você passa a perder coisas. Você passa a perder parentes, perder amigos, a medida que você cresce, a medida que você se transforma, a medida que você vai fazendo coisas. A única coisa que não mudou na minha vida, que eu tenho, é a companhia do futebol desde criança. Desde criança. É o mesmo. Eu acompanho do mesmo jeito. Passou por todas as fases da minha vida, boas ou más. Não importa isso ou aquilo. O cinema chegou depois. Essa que é a verdade. Se você quiser uma ordem de chegada, por ordem de chegada, o futebol vem antes, evidentemente. E aí, Hugo, você torce mais pelo Palmeiras ou pela Seleção Brasileira? Pelo Palmeiras, evidentemente. Pelo Palmeiras. Muito mais. Eu torço até mais para o Corinthians do que para a Seleção Brasileira. É mesmo? Você é um palmeirense que gosta do Corinthians? Não, eu acho que talvez isso também remeta à criança. Quando eu era moleque ou adolescente, antes de 58, a Seleção não significava nada para nós. Você perdia o Campeonato do Mundo em 50, em 51 tinha Fla-Flu. Logo depois, um mês depois teve Fla-Flu. Depois da Copa de 50. A gente ia continuar jogando o Palmeiras e o Corinthians. A Seleção era uma coisa que se dava fora de nós. Isso, até 54, aconteceu isso. Então, eu não me acostumo muito com ser torcedor da Seleção, não. Eu diria que o verdadeiro torcedor torce para o clube.